A Câmara tem máquinas especialíssimas para desenraizar as árvores. O Cântico das Aves, não há cânticos, mas só canários de terceiro andar e papagaios de quinto, e a música do vento é frio nos pardieiros. Na minha terra, porém, não há pardieiros, que são todos na Pérsia, ou na China, ou em países inefáveis. A minha terra não é inefável, a vida da minha terra é que é inefável. Inefável é o que não pode ser dito. Os Paraísos Artificiais de Jorge de Sena O Cântico das Aves